Vai começar a batalha! Tá ligado? Nessa eu causo o seu fim, que adianta criticar o meu flow, enquanto o seu também é ruim. Tá ligado? Não entende. Tá ligado? Chega na batalha, só que aqui nunca entende. Então tá ligado? Tamo junto. Como é ruim, pro seu ser tem que melhorar muito. Porque tá ligado que tá muito lixo. Então eu vou fazer freestyle novo aqui. Lixo? Nessa aqui eu vou ter que te bater. Tá ligado? Eu simplesmente vou ter que esclarecer. Tá ligado? Só que que você não aguenta. Chega nessa fita, sabemos que você não representa. É lixo, mas eu gosto que cê é fraco. Porque agora eu vou fazendo freestyle improvisado. Cê falou de lixo, é sem caô. Lixo tem a sacola, mas minha rima cê não sacou. É porque ela é ruim. Tá ligado? Que eu vou dar aqui, aqui já vou até o fim. Que adianta? Aqui eu tenho que te espancar. E nessa batalha cê nunca que vai ganhar. Ae, por além de rima, quem gostou mais da rima do brinquedo? Nunes! Nunes 1 a 0. Eu tenho flow suado, mas aqui pra mim tá tudo bem. Te explico nessa levada porque aqui eu fico zen. Você é feio, tem até o dente quebrado. E ainda não manja, não faz o improvisado. Só tem decorada, ainda sofre de autismo. Tá ligado? Nessa porra que você só tem cinismo. Porque é grande. Eu tô suave. Tá ligado que simplesmente não fui eu que bati a nave. Eles querem ver levada na disciplina. Falou em ver levada, mostrou a foto da sua pina. Pô! 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 É que eu protesto, mostrava fotos de levada simplesmente quando você mudou de sexo. Não. Pô! Não! 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 Já tinha feito COUNIZOR que nada eu estivesse, PIADO melhor para que chique-se, Que se balou, meninas! Morso muito, né?! Cê falou que agora eu vou slow, sua prima faz devagarinho, igual o seu flou. E ae família, faz barulho pra batalha. E ae, faz barulho pra batalha. Ae, o nome de rima, quem gostou mais da rima do Lunes? Brinquedo. E ae, pô, pra um só. Lunes? Brinquedo. Brinquedo.